Bom dia a todos. Vamos dar início à 38ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL. O diretor-geral está de férias, então estamos com o quórum de quatro diretores aptos a deliberar. O primeiro item é a aprovação da ata da reunião anterior. Eu indago aos demais diretores, se tem alguma observação a fazer. Não? Então, consideramos aprovada a ata da 37ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria. Bom dia. Solicito que o senhor secretário-geral apresente a preferência à ordem de julgamento da reunião de hoje. Bom dia a todos. Inicialmente informando a ordem de processo que foi aprovada pelo diretor-geral substituto. Então, vamos chamar dos itens de 5 a 8 e na sequência os itens 12, 13, 14, 15, 16, 23 e 25. Informando também que os itens 10 e 31 foram retirados de pauta. Então, como é de praxe, a gente inicia a reunião chamando o conjunto dos itens pertencentes ao bloco, que nesta reunião representam os itens de 17 a 36, aí exceto os itens 23, 25 e 26 que estão sendo destacados do bloco, tendo em vista que todos esses itens serão deliberados em conjunto, conforme dispõe a norma organizacional número 18. Informamos também que tanto o relatório quanto a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última sexta-feira, dia 7 de outubro de 2016. Então, indago aos diretores se existe a necessidade de mais algum destaque do bloco. Então, submeto o bloco à votação. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Voto pela aprovação do bloco. Declaro que o voto foi, o bloco foi aprovado conforme os dispositivos disponibilizados na internet. Solicito que o secretário chame o próximo item de bloco do voto. Obrigado.